Ela vem buscar sua lanjeira e vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Vem terminar aquela cachorrada com seu vetinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha, quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada, criminócio Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Oi, oi, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Ela não quer mais amores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha, anda botada, é criminosa Te pega e de frente você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha, anda botada, é criminosa Te pega e de frente você passa mal Morena gostosa do 08